Bota, bota não! Que pôr do sol lindo, maravilhoso aqui na ilha de São Luís do Maranhão. Aproveitando aqui com a família. Esse pôr do sol. Essa é a marcação que vai direto de uma cidade chamada Alcântara, atravessa por outro lado da cidade. Palácio dos Leões. Palácio dos Leões. A palpa do sol vai descer daqui a pouco o sol vai descer. Palácio dos Leões. Palácio dos Leões. Palácio dos Leões. Aciao, Gabi. Tchau! Palácio dos Leões. Palácio dos Leões. Vamos lá, vamos lá. Falou gente, um abraço a todos aí, um bom fim de tarde, já tá a noite, chegou a noite e abraço a todos e inscreve-se no canal Ricardo Rodrigues, ok? TKS gente.